Hoje temos connosco a Mami, que nos vai, digamos que nos vai contar acerca da volta ao mundo em enganos. Fiquem por aí, vão curtir. Olá Mami, olha, diz-me uma coisa, qual é a tua próxima viagem? Não, estou a brincar porque a Mami estava aqui a dizer que ela de certa forma disse-me, literalmente, portanto não é certa forma, que não vais fazer daquelas perguntas tipo próximas viagens, não sei o quê. Não, não vou tentar, sei que agora sinto um boete pressionado para fazer aquelas perguntas que sejam mesmo espetaculares. Mas não, tu propuseste falar acerca das cenas que nem sempre correm bem em viagem, porque já foste enganada muitas vezes, és tipo top de ti mesmo, ou convidas a má onda das outras pessoas, olha para mim a pôr a culpa em ti, não? Não, exato, o que é isto? Não, estou a brincar, estou a brincar. Mas tu falaste acerca de um engano, falaste-me há pouco acerca de um engano do qual foste vítima por terras da Índia. Sim, isto já parece tipo CMTV, não é? Venha lá contar o que é que se passou a ver errado. Sim, por favor, portanto agora ali o criminólogo e o psicólogo. É vítima, exato, tenho que mudar a minha voz. Então, é bom, obrigada por me teres convidado para cá estar, não é? E eu quis vir contar as coisas que não correm bem, porque toda a gente conta as coisas que correm bem, e a mim é uma das coisas que me chateia, porque eu viajo há 11 anos, e as coisas correm mal todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, sabes? É a frustração, a frustração é o sentimento que eu mais tenho em viagem. Frustração, desilusão, medo, dores de barriga, medo, ficar sem coisas, isto para mim, a viagem não tem muito disto, e depois também tem muito resto, só que o resto eu acho que a reação é isto, sabes? Eu ando sempre tão frustrada, pois há qualquer coisa que eu acorde bem, espetáculo, percebes? Pois, mas tipo, é assim polarizado. Sentes esses sentimentos adversos muito mais frequentemente quando estás em viagem do que quando estás cá? Totalmente. Então porquê que vais? Porque é isso, eu gosto do contraste, percebes? Faz aquele contraste, eu digo sempre que as férias são uma cápsula, da vida, não é? É a vida imaginada, é a vida perfeita. A viagem é ao contrário, a viagem é a vida toda ao mesmo tempo, percebes? O que cá me demora um ano a acontecer na viagem é preciso três dias, percebes? Sim, sim. Por isso, e eu viajo porque Portugal tem uma coisa que eu detesto e abomino, chamada inverno. Se Portugal não tivesse inverno, se fosse um país tropical, eu provavelmente nunca tinha saído cá. Ainda assim é um inverno bastante pequeno até. É mentira, é mentira, eu não quis dizer a minha casa, eu digo isso é a maior mentira que existe na Europa. Porque a tua casa tem o seu próprio inverno? Não, mas nós recebemos, tipo, turistas, nós, aliás, quando vamos de viagem, nós alugamos a nossa casa a um desgraçado qualquer, ou uma quantidade deles. Que vem ao engano. Que vem totalmente ao engano, eu sou russo, está-se bem, gulacos, vodka, essas merdas todas. E eu digo, não, meu amigo, não sabes o que é morar na graça. E pronto, lá nos temos sempre o fonema de o que é que é isto, o que é que se está a passar aqui. Portanto, também eles vêm ao engano. O pessoal que é isso, eu lembro uma vez que fiz um retiro em casa dos meus pais no Malgarve. É pá, era um T2, aquilo ficou fora de controle e éramos 23 pessoas. Mas está quentinho. Não, a questão é que estava mal tempo. Ah, estava quentinho dentro de casa, sempre que é isso, muitos. E eu lembro-me de sentir-me, eu pedi a desculpa ao pessoal por causa do tempo. Claro. E tu estás por ti a pedir desculpa a esses russos que vêm, porque afinal, se calhar vocês disseram que Portugal tinha bom tempo, mas... É Tolstói, tipo, há esta frase, o inverno mais frio que eu tive, foi um inverno em Portugal, tipo, eles dizem isto no norte da Europa. De certeza que já há pessoas a escrever sobre isso. Mas há... Porque nós tanto tem ligação. Porque sacaste essa aí a Tolstói assim... Não, o que é, assim nas russas, mesmo assim, duras, sabes, esse... Ah, mas essa frase não pertence na verdade a Tolstói. Não, não, mas... Bom, não sei se ele cá vai, não é? Mas isto para agora apanhar a Índia, sim, a minha primeira viagem foi à Índia, é aquela que nós falamos sempre, a primeira vez, não é? A primeira vez que eu saí foi para a Índia. A primeira vez, sim. A primeira vez que eu saí foi para a Índia, a única coisa que eu sabia que aquilo era uma espécie de um triângulo, aterrei em Nova Delhi, que para mim foi logo... Cheguei ao inferno, aquilo para mim era um inferno na terra, nunca vi nada tão feita, um pouco tão mau. E pronto, e claro que apanhámos logo aquele indiano solícito, que nos quis ajudar, a arranjar um carro, um motorista, os hotéis todos, isto apenas por 5 mil euros, nós baixámos até aos mil, na verdade eu só levei 500 euros para um mês de Índia e daí os 500 euros, isso Tom, a amiga ajuda-nos. Mas desculpa, era um pacote de tudo para esses 500 euros? Era, durante 20 dias, eu ia lá até um mês, mas durante 20 dias ficávamos com o motorista e com hotéis. A comida, íamos ter que passar fome porque era um daqueles, sabes, a Ashram, mas a Totó. E pronto, e nós na altura, lá está, eu era muito ingénua, eu acho que alguém... Que idade tinhas? 23. Alguém ia até ir à Índia, é muito ingénuo, a Índia ia ter assim o condão de tirar a ingenuidade das pessoas, ah e tal, eu despertei na Índia, não despertaste, foste enganado e aprendeste, estás a perceber, há esta cena. O que pode levar à despertagem. Sim, é o que leva, sabes, até porque para dormir não é famoso, mas também tive o meu grito de piranga, não é, porque depois percebi que aquilo era, os hotéis eram péssimos, não eram hotéis, eram buracos, o motorista, coitadinho, ia ter que dormir dentro do carro durante 20 dias, não falava uma ponta de inglês, depois fomos logo para Richie Cash, era eu e uma amiga, estávamos na merda, quisemos fazer o que faz um português quando está na merda, não é, e nem sequer a sol, que aí beu uma cerveja, aquele da sociedade sagrada não há cerveja para ninguém, desde que lá acho que acabamos de procurar, não sei o que, olha, aquilo foi um choque, que eu disse, não, nós temos que fazer isto por nós, é porque se é para escolher a tragédia que seja a nossa, não é verdade, é o meu, é a coisa, e então lá acabámos com os indianos, aquilo foi um dia todo, aquilo eram três irmãos, cada um mais difícil que o outro, e pronto, e lá... Mas devolviu um pédipo então, esse pacote devolviu um pédipo do ciclo. Era, era, era mais ou menos Richie Cash, depois Nova Delhi, ao casamento do primo, porque há sempre estes casamentos, é assim que eles nos apanham, depois fomos, depois íamos fazer rejeição e acabávamos em Goia, depois em Goia, eu ia viver desmolas, com certeza, tipo, aqueles sadus, porque a verdade é que eu ia estar com zero, só que eu nem pensei nisso, sabes, eles são incríveis, os indianos são das pessoas mais dadas ao negócio que eu conheci nesta vida, incrível. É, não discordo, pá, há um certo talento... É incrível, incrível. Pá, eu os cheguei a ser enganado de uma forma, porque eles vêm à frente, e não é eles, não é, aqueles que se prestam a isso. Claro. Eles vêm à frente, tipo, houve um gajo que começou a enganar de manhã e só acabou a meio da tarde. É isso, é aquilo, é. Quase que for à vontade de um gajo, tipo, estava lá, mas tu mereces. Aquilo, há corte, percebes, ali, não, às vezes houve a corte e buscar-nos ao... Isto, porque nós tínhamos escolhido um hotel chamado, aquele tipo, the greatest Sheraton in the world e depois era uma barraca, mas é tudo assim, não é, então até os nomes enganam, há uma coisa ótima na Ásia que é, se há tipo um Starbucks da vida que tem sucesso, os gajos vão fazer um Starbucks com Z, sabes, tipo, tem esta cara podre e pronto, e nós fomos enganadas de todas as maneiras possíveis. Saímos, fomos para o Registão, no Registão há muito esta coisa, tu apanhas o tuc-tuc, só que o tuc-tuc quer fazer dinheiro e como estiveste ali a regatear durante 20 minutos, o tipo já não está a ganhar dinheiro e então vai-te levar para uma garagem, luzes fechadas, tu pronto, vão ser violada, depois é a casa do primo que é uma joalharia, imagina, toma lá Coca-Cola para a mão, ficas ali a papar aquilo, a seguir, eu fui a todas, eu fui a todo o tipo de comércio que existe. Feste o bingo dos cores. Não, mas é incrível, nós há tantas já dizíamos assim, olha, nós pagámos e dizíamos, quanto é que custa ir direto, sem pararem lá nenhum, sem passar pela casa da partida ou pela prisão. Eu pago mais para desfrutar menos, por favor. É isso, eu fui ao guru, fui à loja de tapetes, fui à loja dos xaris, fui à loja dos lenços. O que é que faz o guru? Lê tudo no futuro? Não, o guru era ótimo, o guru estava sentado, aquilo era um guru numa joalharia, portanto o guru estava sentado em pedras preciosas, não é, assim na sua pose de guru, e ele dizia, ele fazia uma espécie de uma consulta em relação à joia, portanto ele não só te lia a aura como via que joia é que tu precisavas. Ah, que maravilha, não é? Que é importante. Não, porque a joia é que tu precisavas. Para limpar qualquer cena nenhuma. E a pessoa, coitada, nós andámos ali a contar rupias, não havia joia, as joias éramos nós. Portanto, começou logo por aí, a Índia, a Índia, e é incrível, porque imagina, depois chegávamos aos hotéis, sabes, e depois tu vais ao quarto e percebes que nada funciona, e nós passávamos a noite a rir às gargalhadas, porque às tendas é isso de sobra, não é? Tu passas pelas fases, aquelas fases dos drogados todos, não é? Da negação, da aceitação, da raiva, de não sei o quê, e tu às vezes já só te rires, porque o que é que vais fazer? Não é? Já, já, já me aconteceu precisamente isso, tipo, está tudo tão fuleiro, e depois tu a seguir não sabes para o saporto, que é tipo... Não dá, não dá. Eu tenho esta história ótima que foi um hotel para aí em Jaipur. Jaipur é a capital de rejeição, portanto, um sítio hiperturístico, e quanto mais turístico, mais manhas há. E nós chegámos a este hotel e achávamos que já estávamos mais pertalhonas, então vimos um quarto e dissemos, não, este não dá porque mil e uma coisas, este aqui também não dá porque outras mil coisas, e às tantas lá vimos um quarto e disse, ok, este parece bom, e a eletricidade vai abaixo, e isto era uma coisa que eu agora tive há dois anos na Índia, mas há dez anos a eletricidade ia abaixo o tempo inteiro, não é? Começava logo o dia com a eletricidade ir abaixo. Então nós vimos o quarto e achávamos, ok, isto se calhar não é muito mau, só que a eletricidade foi abaixo e quando a eletricidade voltou, começámos a ver os defeitos todos, inclusive é que nós não tínhamos vidro nas janelas. Ok. E havia muitos mosquitos, não é? Perfeito. E nós também não tínhamos mosquiteiro, não tomávamos a cena da malária, portanto, nós às tantas estávamos a pensar, e eu vou, eu lembro que venho ao tipo da recepção e digo, nós queremos outro quarto, e ele, ah, não há outro quarto, e eu, está bem, então queremos um quarto com vidro nas janelas. E ele vira-se para mim, mas como é o lado, está com isso? E dá-me um jornal do género. Para te falar. Faz-me alguma coisa, sabes, tipo... Aposto que quando tu dás por ti, quando estou-vos a ti próprio aí a dizer, queríamos um quarto com uma janela... Com vidros nas janelas, com vidros na janela assim, não é? Deve haver uma porta serve qualquer tipo, eu nunca pensei em vir a dizer esta frase. Não, mas eu... Eu quero um quarto com vidro nas janelas. Pá, às vezes não é pedi muito. E o encantador da Índia é que é isso, é que são coisas deste género, e depois eles têm uma lata como eu nunca vi, nunca vi, tipo... A própria expressão, fila indiana, não pode vir da Índia, não é? Para lá estar, fila indiana, e chega o indiano e vai-se por à tua frente. Mas assim, e tudo o género. E diz assim, amigo, e ele, oh, não é problema, não é problema, vai para trás. Ele tenta, estás a perceber? Sim, sim, sim. E é engraçado, porque os europeus, e os brancos mais que os europeus, não é? Os ocidentais têm muito esta coisa de dar o desconto e de não querer ser incorretos, sabes? Respeitar os costumes locais. E esquece aí, então nós... E respeitar os costumes locais. Não, e és papado de mil e uma maneiras, lá com as bênçãos. Se há um bocado de água, os tipos vão-te vender uma bênção para tu pôs no bocado de água e rezar aos... Eu fui a maldiçoada da Índia, porque há estando-os, o que é que acontece? A pessoa fica escaldada, não é? E então diz, não, agora já ninguém me engana. Portanto, nós chegávamos à nada, ao tocar com as malas em cima das mochilas, só que não queríamos pagar 5 cêntimos para expor... Porque há estandas achas que estão enganados de todas as maneiras. E isso é o mais... Epá, é um bocado triste isso, porque às vezes aparece alguém... Às vezes boa, é verdade. ...que é mesmo bacano, e tu pensas... Oh, bacano, lamento. Não, porque tu já não sabes, sabes? O que é isso? Porque aparece-te um tipo, oferece-te uma florzinha para tu ires pôr ao ganjo, mas depois tem outra mãozinha, sabes? Agora dá-me cá, não sei quantas, porque eu te ofereci uma flor. Tu achas-te antes de ver as flores, tu até foges. E a cena quando... Pá, às vezes tipo, isto dizes que não, e o gajo... Ou a gaja? Sim. Ah, eu tenho que ser gajo. O gajo ou a gaja, tipo, olha um para ti com aquela cara mesmo de... Por isso é que tu vês logo aqui... Não há ali amor. Não há ali amor. Olha, mas eu sinto-me sempre tipo... Sinto-me tipo boé de má pessoa, estás a ver? Sim. E é o truque, é esse também. Mas eu acho que isso... Entramos por uma coisa que eu adoro explorar, que é a culpa do homem branco. Do homem branco, no sentido, eu sou um homem branco também, com... Até grande, não é? Eu viajo para países tropicais, países que estão ao calor, quando nós estamos no frio, e infelizmente a maior parte desses países foi colonizado, não é? Por isso são países em que o nível de vida é muito mais barato, por isso é que eu consigo ir para esses sítios também. Mas essas coisas estão todas ligadas, e nós vamos para esses países com a culpa do homem branco, não é? Do género. Nós sabemos que fizemos merda, e nós queremos de alguma maneira equilibrar as odds, não é? E então quando vemos, por exemplo, um pedinte... Eu tenho as melhores histórias e engano-me com pedintes, porque então aquilo é tão é que é chapa 3, todas, não é? Eu cheguei a dar os meus sapatos. Sério? Não, mas houve. Eu tenho esta história ótima na Bolívia, que tínhamos este rapazinho que era engraxador, e os engraxadores de sapatos, ainda por cima, são uma classe especialmente dada a introduzir-se. E todos os dias víamos este rapazinho a querer engraxar sapatos, só que estava num sítio, isto era ao pé de Copacabana, que é um sítio, Copacabana na Bolívia, não é? Que é nas margens... Curiosamente, só para aí uma semana que alguém me falou pela primeira vez na minha vida, eu sempre achei que Copacabana era no Rio, e é, não é? Também, também, mas esta Copacabana então é o fim da picada, porque aquilo é ao pé do lago Titicaca, que é um lago em altitude, portanto, quais são as pessoas que chegam ou que querem chegar a Copacabana estão francamente doentes, e a Bolívia é ótima, porque a Bolívia não só te vai ao sistema imunitário, nem ao rei, porque aquilo tem a altitude e tu constipas-te logo, picas logo numa gripe dos diabos, como a comida é a roleta russa total, portanto, é muito difícil tu teres uma pessoa que te consiga aguentar intestinalmente na Bolívia. Contudo, ainda assim, eu estava em Copacabana, há 15 dias, já ia à casa do banho freneticamente, e conhecemos este rapazinho que tentava engraxar sapatos, só que ali a maior parte das pessoas usava havaianas, portanto, estás a imaginar o drama. E nós vamos lá porque queremos saber, porque a pessoa quer interagir com os locais e tal, e então nós chegámos ao rapazinho e ele disse-nos ah, é que eu vim do Peru, porque nos disseram, no Peru, que ainda por cima é um sítio muito mais envolvido que a Bolívia, a Bolívia é tipo a Guatemala da América do Sul, aquilo é pobre, pobre. E ele disse, tinha-nos dito no Peru que a Bolívia era a terra das oportunidades. Terra das oportunidades. A terra das oportunidades e ainda por cima, eu engraxo sapatos num sítio em que a maior parte das pessoas não têm sapatos, porque não há botas, não há sapatos. Parece tipo um conto, o engraxador de sapatos no pessoal saúdo havaiano. E já foram dois nesta vida, o outro foi na Nicarágua, mas este dizia, e nós dizíamos, eu estava com uma amiga, e eu quando viajava com esta amiga, ainda tinha menos dinheiro, e dizia, então, mas o que é que tu precisas? E ele, ah, eu só queria voltar, ter dinheiro para voltar para casa, para casa no Peru, com a minha família. Abandonar a terra das oportunidades. E nós dizíamos, então, mas quanto é que tu precisas? E ele, ah, preciso de 60 euros. 60 euros resolve-me a vida, eu consigo apanhar um autocarro para... volta para casa. Já não sei se era um peso ou o que era, mas aquilo era de 60 euros. E eu, na altura, 60 euros era o que nós gastávamos para ir numa semana. Nós andávamos mesmo à pobre. E nós pensamos, é pá, 60 euros é muito, mas caramba, estamos a resolver a vida de uma pessoa, é óbvio que nós queremos dar... E lá damos os 60 euros, só que o que é que acontece? Nós damos os 60 euros e dizíamos, olha, nós agora vamos até à ilha, porque aquilo tem uma ilha no meio do lago, e pronto, olha, boa sorte, sabe, a sentires-te super altruísta e mudaste a vida, tipo Oprah. Não é? O que é que acontece? Nós chegamos à ilha e a ilha não tem multibanco. Portanto, nós não tínhamos dinheiro. Então, eu estou nesta ilhazinha e a Inês, não é? Olá Inês. Estamos nesta ilhazinha e não temos dinheiro para comer sequer porque temos os 60 euros ao puto. Não é? E então, estamos lá dois dias, tipo, basicamente a mendigar, a partilhar uma espinha. Mas onde é que dormem? Não, dormimos... Um chichet de rolo que nem te explico. Ainda por cima, em Copacabana, o tempo não estava famoso. Nós estávamos doentes. Eu tenho um vídeo que sou eu com 13, os meus 13 tipos de medicamentos que eu estava a tomar na altura. Sério? Também não interessava eu comer muito porque aquilo não ficava, não é? E nós estamos lá dois dias e dizemos... Mas tipo um imódiozito? Não, os imódios... Espera aí, o imódio não funcionava? Não funcionava, é porque isto já é bacteriano, estás a perceber. Ou vírus, ou o que é aquilo, aquilo não é uma questão, não é aquela típica coisa que dura 3 dias. Eu estava há 15 dias a esvair-me. Eu já nem me interessava mudar de dieta. Eu me interessava comer e ir a correr para a casa. E se tivesse uma diarreia em que o imódio não funcionava, se chamava o helicópter. com o imódio... Ah, não dá, mas eu não tenho nem a peça de coisas. Estou a brincar, estou a brincar, obviamente. Desculpa interromper, mas eu já tive uma diarreia na Índia em que eu tipo cagar em pé. Tipo, não consegui mesmo e até à altura foi a pior experiência da minha vida e depois tomei um imódio e não caguei durante 3 dias. E eu fiquei mesmo muito bem impressionada com o imódio. Se o imódio não funcionava contigo, então estava mesmo agresta a situação. Não, mas tu estás literalmente já não tens cor, não é? Tipo, tu já estás... a coisa que tu bebes são aqueles... Deixas ter a culpa do homem branco. Como é que se chama? Exato, o homem transparente, como é que se chama os eletrólitos, não é? Tudo o que eu bebia eram eletrólitos e depois havia umas pisas que nós comíamos porque eu acho que tantas já salivava, não é? Só que eu só não me comia diretamente na casa de banho para manter algum decorre porque senão... Mas pronto, então nós estamos péssimas lá em Copacabana que começa a chover terrencialmente e nós dizemos paciência, nós nem sequer temos dinheiro para ficar aqui e apanhamos o barco de volta e chegamos de volta passados os três dias e quem é que aparece todo contente para nos engraxar as havaianas? O puto que já não se lembrava de nós. Que ele era a cantada que ele dava. Percebes? E é uma coisa que eu já percebi em relação aos pedintes. Sei lá, 16 anos? Que eu já percebi em relação aos pedintes. É que tem memória, sabes? As pessoas lembram-se e disseram ah, eu ajudei aquela pessoa. A pessoa não se lembra, imagina, um dia tem quatro filhos, outro dia tem cinco, a coisa... Eu percebo isso perfeitamente, tipo, como eu te disse há um bocado, eu passei o verão a vender livros na praia. Exato, mas tu pedindo-se. E a pedinte oferecia um livro ao troco de dinheiro. E pela primeira vez, foi a terceira ano que eu fiz isto e pela primeira vez vi uma misita de 13 anos que andava a vender um livro também. E eu troquei-me o livro pelo dela e depois ela passou pelos meus pais, contaram-me-los e meus pais não compraram que eu já tinha mas depois pensaram ah, fogo também posso comprar e comprar um livro à miúda. E no dia a seguir ou passado dois dias não me lembro exatamente a miúda passou lá outra vez e meus pais me disseram ah, ela já nem se lembrava de nós. Eu ouvo. Eu vendo um livro à pessoa que eu vendo nem estou a falar da pessoa que eu abordo que não compra. Eu no dia a seguir já não sei. Tipo, é no próprio dia. Tipo, eu não ando aos zigzags na praia porque eu sei que vou abordar a malta que eu acabei de abordar. Portanto, eu empatizei com o pedido. Não, mas é diferente porque imagina, eu acho que a partir do momento em que tu contas esta história aí para te salvar a vida. Eu lembro-me de uma pessoa que me der 60 euros aos 90 de perto. Só que ele conta todos os dias, não é? Exato, exato. E outro na Nicarágua igual também, engraxador de sapatos sem sapatos o que me deu um extra dó que era o dia de anos dele e depois eu percebi que ele fazia anos todos os dias e de facto nós fazemos anos todos os dias, anos de qualquer coisa, não é verdade? E assim, eu dei-lhe os meus ténis, fui a casa buscar, trouxe umas meias para ele usar com os ténis que era para não magoar o pezinho e ele olha para as meias e diz, ah não, isto não. Mas eu faço. E depois, e depois, e depois, passado uma semana, ah, isto também acontece porque eu faço um tipo de viagens muito específicos que são ficagens, ou seja, eu não ando de sítio para sítio ou até percebo um pedinte, aliás, eu moro ao pé do Largo do Intendente e nós temos lá o nosso leque de pedintes, portanto, eu sei como é que é, quando se vive num sítio turístico, aquilo dá, dá para pedir em X, mas depois se a pessoa vive lá, lembra-se sempre, não é? E o que acontecia, por exemplo, é que nós ficamos, por exemplo, um mês nos sítios e ao ficares um mês nos sítios, tu começas a perceber a narrativa do sítio, não é? Tudo o que se passa, os respeitos do costume, as coisas que o turista se calhar a achar uma novidade e super incrível, não é? Uma coisa que alguém que fica o dia todo ali nas portas do sol conhece os carteiristas de todos de Lisboa, não é? Pronto. E era um bocado o que nos acontecia e este, e este... Mas qual é a história desse, a Nicarágua? Este também era ótimo, não é? Era para ser universitário. Ah, eu faço anos e precisava de dinheiro para pagar a minha universidade porque eu estou a estudar medicina chinesa, agora as coisas parecem bizarres. Pronto, eu estava a estudar medicina chinesa na Nicarágua, sendo engraxador de sapatos e pronto, e não tinha sapatos, portanto eu fui buscar os sapatos lá longe, voltei com os sapatos não sei o quê e ainda lhe demos dinheiro porque eram os anos dele e ele precisava de pagar as perpinas. Pronto, o que é que acontece? Nós fomos uns dias à praia, quando voltámos eu levantei com a Nicarágua exatamente com a mesma conversa mas sem tirar nem pôr. E o que é que disse? Eu na altura não me disse nada, eu rimo porque eu acho que life is a bitch, não, karma is a bitch, if you are, mas o meu namorado na altura estava assim, sabes, ambos temos a cena de escorpião e eu assim, tipo, não digas nada e ele começou a entrar no jogo, não é? E depois ele percebeu, não é? E ficou, ficou encaralhado, como se costuma dizer, no norte e pronto, e seguiu o seu caminho mas mais dias lá se tivéssemos mais ele vinha até connosco porque depois também é isso do género, é como tu, tu não vais perder tempo, não é? Vender os livros se tu tens o teu target. Sim, sim. Pai, por acaso essa merda aconteceu-me ainda ontem quando cheguei aqui em Lisboa no metro um gajo vem pedir os 25 centinhos para o bilhete, sabes? Para o crack. E eu disse, pá, não tenho moedas e não tinha mesmo. Pai, eu tento nunca mentir, posso dizer, tipo, geralmente digo onde vou dar, se eu tiver, digo onde vou dar. se não, que é verdade, se tiver, digo, se não tiver, digo, não tenho. E depois reparei, tipo, o gajo também nem tinha grande ética de jogador, tipo, pá, podia afastar-se mim um bocado, não é? Mas não, tipo, foi logo a seguir e a cena é que já foram 50 centímetros em vez de 25 e depois eu vi ao fundo e fiquei, estaquei a 10 metros dele e pensei, vou falar com ele, a dizer que não é bonito o que ele está a fazer e não fui, porque, não porque eu tenha medo de ter esse tipo de interação, mas por, pá, se calhar não sei bem se é o meu, não conheço a vida dele, tipo, sim, é isso e não vale a pena, não é? Tipo, mesmo que demos os nossos sapatos nunca vamos andar nos deles, não é? Portanto, eu tenho a ideia que, e é isso, mas isso também daí a nossa cena da culpa, não é? E nós estamos tão contentes de não estar exatamente naquele lugar, nós já nos sentimos culpados só de ter uma existência um bocado mais específica, não é? Daí o ajudar e eu acho lindamente ajudar. Mas tu achas que, que alguma, dizer caridade é um termo demasiado específico, portanto, de usar ajuda, que é mais abrangente, mas achas que alguma necessidade de ajuda que as pessoas possam ter a devém dessa culpa do homem branco? Não, mas acho que há um aproveitamento, não é? E eu já tive em muitos países em que eu claramente sou uma nota andante, não é? Ou o facto de eles perceberem que estás a viajar já quer dizer que tens dinheiro, o que infelizmente não é tanto verdade, porque eu vou exatamente para esses países para não pagar tanto como pagaria se vivesse em Lisboa, não é? E às vezes tu estás só a ser tratado, nós vamos um bocado à procura de conexão humana e estás a ser tratado como uma transação notária, não é? Eu estive em África e em África acontecia uma coisa que às tantas a pessoa passa-se, não é? África é um continente um bocado grande. Não, eu estive, portanto, eu fiz de Moçambique à Tanzânia, ao Quénia. Por terra? Fiz de Moçambique, assim, Malawi, infelizmente, Tanzânia e Quénia, pronto. Infelizmente o Malawi ou a Tanzânia? Não, infelizmente por terra, porque é duríssimo, mas lá está, e uma pessoa que faça aquilo por terra, exatamente por não ter meios para fazer aquilo por ar, por exemplo, como fazem os pássaros ou alguns milionários, ainda assim nós tínhamos estes personagens que existem que são os Tuts, não sei se estás... Já. Pronto. O Tuts é dos piores seres humanos que existe à face à terra porque é basicamente um arrumador de pessoas. O gajo é uma pessoa que te vê e diz ah, ah, eu consigo tirar a dinheiro daqui e então o que é que eles nos faziam, por exemplo, em Moçambique? Imagina, tu queres ir apanhar o autocarro e tu estás a ver a paragem, até, não tem muito que se lhe diga, mas vai chegar este anjo este anjo da terra que diz não, espera, eu vou ajudar-te e tu dizes mas eu não preciso de ajuda, obrigada. Não, mas eu vou ajudar-te. Pronto. E ele vai-te ajudar, o que é que ele vai? Vai contigo, vai atrás-te até à paragem e quando lá chega vende-te, vende-te ao motorista. Ok? Duján, trouxe-te aqui a esta pessoa sempre que tu não precisavas de ajuda e estás, agora entraste neste chapa que é só dos... Aqueles têm outras aides, não é? Dos piores meios de conexão que existem, estás no meio de 50 pessoas e sabes que vais morrer de claustrofobia e tens o tipo que te vai pedir mais dinheiro porque já pagou por ti, porque tu és mercadoria, não é? Agora, imagina isto, mas com quase tudo. Imagina, eu chego a Zanzibar, Zanzibar é uma ilha que tem uma cidade, é Stone Town, que é uma espécie de alfama, um labirinto do Caraças e és branco, ups, não é? Portanto, tens três desses tipos. Tem ideia de que há mais indianos também a Zanzibar, é verdade? Porque tu também tens pinta de passas para indiana. Não, mas eu passo sempre por essas coisas, mas para os locais eles percebem logo se é o nariz ou é a sobrancelha ou não sei o quê, mas eles veem logo, topam logo e a Zanzibar foi um daqueles sítios em que eu, às 70, mas tipo, acumular raiva há dois meses, me virei para trás e disse tipo, não andes atrás de mim, tipo, chega, acabou-se. E ele ofendido, sabe? Ele do género, mas eu só estou a ajudar, mas eu não preciso de ajuda, amigo, tipo, eu sei exatamente onde é que eu tenho que ir, mas tipo, explodi e ele disse, ah é, tu não me queres, é a mim, queres este gajo que vai aqui atrás, já vinha um atrás. Ele é carraninho. Não, mas eu não quero ninguém, deslarguem-me do pé, dá-te-o a perceber. Mas no fundo, são os fofos, são os fofos. É fofíssimo. Sá pá, uns sim, outros não, tipo, lá está, tipo, aquilo que nos manda um olhar de escárnio total quando nós dizemos que não queremos. Mas é que eu sou um bocado sensível a isso e depois fica, eu tento questionar-me sempre e se eu tenho uma determinada atitude que suscita uma determinada reação na pessoa, pá, eu acho que é fixe o meu equilíbrio, que é tipo, nem achar que estamos sempre certos, nem nos questionarmos para o lado do Bagdad. Mas pá, quando eu nos faço aquilo olhar, eu penso, fogo, pá, aquela pessoa se calhar foi uma, eu provoquei-lhe uma emoção negativa e ele acha que tem razão. Ok. E sinto-me um bocado mal, mas tipo, pá, depois também tem aquele de alguém eterno, tipo, ó, Ton, mas tipo, na verdade tu não foste rude, tu disseste que não querias, ele inseriu, e tipo, e se ele tivesse mesmo da bondade do seu coração a dar e depois um gajo está ali num loop fodido. Tá bem, mas quem tem bondade no seu coração não fica chateado se a resposta for não, não é? Mas pode ficar triste mesmo. Tá bem, mas a tristeza, eu tristeza. Mas dá-te um olhar assim, tipo. Não, mas esses olhares nós abraçamos, nós temos dinheiro para dar esse olhar, temos sapatos para dar esse olhar, agora o resto, não é? Não venham usar com a nossa cara. Mas pronto, isto para dizer que, sim, viajar é desilusão, é prestação, mas é muito bom, não é? Viagem, porque é uma coisa que eu continuo a fazer, não é? Tipo, nem quer parar, porque de alguma maneira era isto que eu estava a dizer, é o contraste que te faz viver, não é? Que está... O contraste entre o mal e o bom faz-te viver, não é? É isso que nós queremos, não é um filme de domingo para a família ver, são cenas a acontecer, não é? É um vulcão, é um terramoto, um terramoto no Chile, não é? Achei que ia morrer, não vim para Lisboa a seguir, tipo. Mas achaste que ias morrer mesmo? Claro. Não é bem claro, pode ser a ver um terramoto e tu estás, tipo, na praia e percebes, ah, não vou morrer. E o tsunami, o tsunami, como é que é? Correto, afirmativo, mas pronto, outra situação qualquer. Pois, levas-te com o tsunami, pois, eu agora estive dois meses em Bali e todas as noites rezava ao Deus de Bali para não me mandar tsunamis nem terramotos. Posso me mandar para eu nem acordar, que é para passar logo para a próxima geração. Mas o terramoto no Chile, pá, estive um bocado ao tema do engano, mas que feliz, vamos com essa. Não, mas foi o engano, porque eu achei que aquela pocaria estava estável. Foi no treino, no treino enganou. Estava a acampar no sepé de uma montanha, que ainda por cima não é aquela rocha, rocha, não é? Aquela gravilha. Aquela mentira. Exato. Aquela, aquela, aquele movimento à espera de acontecer e de repente acordei com um tremor de terra que eu nunca tinha sentido, graças a Deus, espero nunca mais sentir também. Graças à minha natureza e... Porque saia do coração. Graças a Deus. Ah, cala de boca. Graças à minha natureza. Não é? E aquilo, estava a abaná. É muito engraçado porque no meu subconsciente estava a sonhar que estava num comboio. Portanto, imagina, aquilo leu desta maneira. Olha, está a mexer, estás num comboio. E acordei e estava com a Inês. Olá, Inês, outra vez. Olá, Inês. Acordei, ao mesmo tempo que ela, nós levantámos-nos, agarrámos-nos nas mãos uma da outra, já não vamos morrer, porque vai-nos cair isto tudo em cima, obviamente, tipo, não dá como. Só que depois é aquela coisa, imagina, tu leste, lembras, vais ao livro de ciências do sétimo ano, terramotos, o que fazer, ombreira da porta, não há ombreira da porta, não é? Tu tens uma montanha em cima, o que é que tu fazes? Não fazes nada. E nós ficámos ali completamente bloqueados a pensar, ok, tipo, vai acontecer-nos. E sabes o que é que eu senti? Isto, juro-te, o único pensamento que eu tive foi, que já disse, vou morrer com o dinheiro no banco. A sério? Mas literalmente, isso passou-te a... Não foi isso que me passou, não houve iluminação, não houve a cena Buda. Não, foi do género, que estupida, tinhas imenso dinheiro ainda para gastar e não gastaste-te, sua toina. Isto porquê? Porque nós estávamos na América do Sul, começámos uma viagem que ia ser seis meses e ainda só estávamos para aí no fim do primeiro mês e já estávamos naquela do que é o rolo, não vamos ter dinheiro para isto tudo. E ainda fomos roubadas nessa viagem, mas isso fica para o próximo episódio. Ok, muito bem, olha, muito obrigado, foi um prazer. Em casa se curtiram, a mamãe voltará. Agora, se curtiram também tem outra possibilidade de conhecer mais histórias da própria. no seu livro que ainda não tem nome, disse-me ela que a própria Mami e todas as suas personalidades que habitam estão em processo de decisão, mas podem segui-la no Instagram e no Facebook em Mami Geographic, aparecerá aqui, em Oráculo, e se quiserem comprar o livro dela tem lá o link na bio do Instagram, correto? Exatamente. Se gostam deste tipo de episódio e de programa e querem ver mais, por favor, apoiem a Metamorfose, podem fazê-lo em patreon.com barra Metamorfose Ambulante. Começam com uns meros 2 dólares por mês e com esse valor tem direito, por exemplo, a ver o Chia Pedro, que é um programa que eu faço em que pego em alguns objetos para a minha casa oriundos de um sem número de países e depois conto uma história que me aconteceu nesse próprio país e é exclusivo, pelo menos para já, para patronos. Vimos para a semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.